Olá, muito bom dia, eu sou Pedro Siqueira, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 6 de junho de 2024, estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai Celestial, que as bênçãos do Teu Santo Espírito venham sobre a minha família, sobre a nossa família, que cada um possa sentir nesse momento, nesse dia que se inicia agora, essa bênção poderosa e que esse amor se espalhe pelos nossos lares e lugares onde nós convivemos com outras pessoas, que o amor transborde. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder. Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada, sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam e nos odeiam. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso evangelho hoje está em Marcos, capítulo 12, versículos 28 ao 34. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é este. O mestre da lei disse a Jesus. Muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse, tu não estás longe do reino de Deus. e ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Se nós queremos estar com Jesus na glória, na eternidade, na morada celestial, com aqueles nossos antepassados que também estão salvos lá, vivendo no paraíso com eles, com os nossos amados, nós precisamos compreender isso. E veja, este homem que foi questionar Jesus, compreendeu. Por isso que Jesus diz para ele, bom, se você entende que você tem que amar a Deus com toda a sua intensidade, de todo o seu ser, e não é somente isso, e amar ao próximo como a si mesmo, essa combinação chamada regra de ouro, é a nossa regra de ouro, Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, nós estamos muito perto do reino de Deus. Sabe por quê? Porque aí os nossos atos serão atos de amor, atos agradáveis a Deus. Nós vamos semear aquilo que Deus espera que nós façamos. Porque nós não viemos aqui na terra de férias. Nós não estamos aqui para simples prazer nosso. Nós estamos aqui porque Deus confia em nós para uma missão, que é transformar esse mundo. E se transforma o mundo com isso, com esse amor profundo por Deus e o amor pelo próximo. Então nós precisamos tomar conta de nós mesmos para sabermos se nós estamos nesse trilho, nesse caminho ou não. É importante que nós tenhamos esse amor por Deus e pelo próximo. Um forte abraço. Amém.